Oi galerinha, quem fala com vocês aqui agora é a Mome Edu, tudo bem aí gente? É o seguinte, esse é o primeiro vídeo de Roblox da Mome, do canal da Mome Se vocês ainda não conhecem, eu tô deixando o link na descrição Hoje eu tô postando aqui, tanto no meu canal, quanto no canal do Edu Pra poder divulgar pra vocês o meu canal, beleza? Quem gostou vai deixando o like, chega aqui ó, na descrição E vai lá e se inscreve no meu canal lá gente, ó Quem ainda não é inscrito no canal do Edu também faz o... Vem aqui e se inscreve também É o seguinte gente, vou mostrar pra vocês aqui como que a gente pega asas de livro E esse chapéu aqui gente, que eu adoro Que é um chapéu de anéis de planetas que você pega, é anel de Saturno ó Que você vai pegar lá no Creators Challenge do Star Wars, tá bom? E isso tem vários outros Creators que eu vou deixar aqui o link na descrição Que vocês vão conseguir pegar vários itens que estão aqui disponíveis pra vocês de graça E é uma coisa que é antiga, não é de agora, tá? Você tem aqui o capacete também, vamos ver se ele vai aparecer aqui Porque eu fechei, peraí os acessórios É um capacete do Star Wars, aqui ó, capacete do Strome, o bastão Você vai conseguir também nesse Creator pegar essa mochila jato, a mochila de coluna, asa de livro, né gente? Que é super importante E vários outros itens que vocês ainda não têm Quem é novo aí no Roblox ainda não tem Essa brafonina também aqui, ó Você vai conseguir pegar esse capacete do Kilo O boné de Star Wars Ah, o fone de ouvido, isso aí gente Vamos lá? Vamos aqui, ó Esse Creator aqui, vocês vão conseguir fazer o seguinte Todo Creator você vai responder um quiz E nesse quiz, você vai, assim que você terminar Você sai do quiz e entra lá no seu avatar E nesse avatar você vai ver Você atualiza a sua página E ele vai estar lá o seu item que você ganhou E nada mais é do que são perguntas e respostas Mesmo se você não souber a resposta Coloca qualquer coisa Igual aqui, ó No Roblox Studio Que define o local de renascimento É o quê? Desculpa Os locais de iniciais do jogador Pra mim é o renascimento Mas se tiver errado, ó Tá certo porque eu já respondi, gente Então, vão ter várias perguntas e respostas E você vai ter que responder Correto Você respondendo correto Você vai lá no seu avatar depois E tá lá o seu brinde, né? O de graça que você conseguiu Aqui, nesse aqui, é o da ASA, gente Tá? O Roblox Creator Challenge Esse aqui é o da ASA Vou deixar o link na descrição Não esquecendo Vou colocar aqui, ó De novo Pra vocês Eu vou abrir E pra vocês verem Que ele é somente Perguntas e respostas, tá? Também Você vai responder Se tiver errado Você tenta de novo Até sair a correnta E assim vão ser todos os outros Você vai ganhar Os itens todos De acordo com o que você vai acertar, gente Não pode deixar errado, tá? Então, beleza Esse aqui é o do Star Wars Então, o do Star Wars Ele é bem legalzinho Porque você ainda pode jogar Fazendo uma corrida de aviões Quer ver? Vamos entrar nele aqui Bora Aí, ele já entra assim Beleza? Ó Esse aqui que você vai ganhar O chapéu-janel de Saturno Você chega aqui E vai interagir, né? E vai responder as perguntas São seis perguntas São seis perguntas aqui São seis tópicos Pra que você ganhe os itens Bom Aqui, depois que você respondeu, gente Tudo certinho Você vem e aperta o E E tal E vai abrir o quiz pra você Você pode vir aqui, ó E ainda jogar E iniciar uma corrida Eu não sou boa de corrida Tá? Você vem aqui Escolhe um jato Qualquer E bora Bora iniciar aqui Vamos lá Vamos pressionar o E pra corrida Você inicia E vai andar de aviãozinho aí Eu não sou muito boa De fazer isso, não Mas nós vamos Deixa eu ver se tem algum jato Aqui que dá disponível Pra gente aqui Opa Não, não tá disponível Mas é o chapéuzinho Que eu mais gosto, gente Esse é o anel de Saturno E esse, Edu? Sim O Edu dando oi aqui pra gente Gente, não esquece Quem tá aqui, ó No canal Se inscreve no meu canal, gente Se vocês gostarem O link tá na descrição O canal do Edu Se você é novo aqui no canal do Edu Dá oportunidade pra gente aqui também Vem se inscrever A gente tem muito conteúdo Pra poder mandar aqui pra vocês Todos novos Conteúdos novos, né, Edu? Sim, tô com a linha Minha skin Nossa, já foi muito antiga É Quem tá chegando aí, gente Seja muito bem-vindo E vamos deixar o like aí Pra fortalecer o canal, beleza, gente? Minha skin Então, gente, é o seguinte Momedo falando com vocês Mandando um abraço pra todos vocês Um cheiro, um beijo E até mais Não esquece de deixar o like aí pra gente Falou? Link na descrição, gente Bye, bye Muito obrigada Tchau, tchau Tchau